E aí pessoal bem-vindo mais um vídeo vídeo de TEC TI da nossa série Retro Hardware hoje nós estamos aqui com o Compact que foi o modelo do primeiro PC que eu tive esse Compact Prezário aqui bem compacto parece um vídeo de cassete ou um dbd player e ele tá com 14 megas pessoal ele tem tudo on-board aqui ó ele é um computadorzinho da época aí mais ou menos de 95 96 e ele praticamente não tem expansão ele tem aqui um slot tem um modem aqui mas não tem nada mais além do que isso né pode ver que até a memória dele aqui é on-board então vou tentar fazer um upgrade aqui pessoal ele tem 14 megas aqui né 2 vídeo on-board 16 14 de RAM e 2 vídeo on-board e vamos fazer um upgrade aqui vamos pegar uma memória vamos tentar colocar pelo menos 30 megas nele vamos testar para ver se a você consegue fazer esse upgrade e vamos escolher aqui pessoal eu gosto de colocar sempre memórias de pares iguais né de modelos também vamos ver o que a gente acha aqui né eu achei esses dois pares aqui de 32 megas vamos ver se vai dar certo se não der certo eu escolhi outro aqui e o bichão tá instalado aqui até agora vamos ver se vai funcionar vamos ver se vai funcionar aqui em 46 megas e tem dois mais catóis e agora é só no ar Tchau, tchau. E uma das coisas mais legais desse PC, pessoal, é que eu tenho um sub aqui, ó. Um lado dele é sub e o outro é alto-falante normal. E dá uma qualidade excelente aí de som. O som dele aqui é um análise do Auto-Levice. E o vídeo dele aqui é uma Sairx. Vou mostrar uma Sairx mesmo. Média GX e 2 MB. Então é isso aí, pessoal. Deu certo o upgrade aqui. Agora é só montar a tampa aqui e jogar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL